Salve, salve, rapaziada, opressor aqui do Ares Fotoar, tudo bom? Aqui é o Ares, e nós estamos, rapaz, continuando essa campanha aqui. Não vou criar nada por enquanto, meu Fridding está em 60, algumas crianças precisam de foco, então vamos dar um foco para elas. Ah, deixa eu ver o que vai acontecer. Hum, 60, né? O Conselho está descontente. Desculpa, mas não me interessa saber. Vou apontar o comando. E aí Vou pegar aqui tropas com meu herdeiro, que obviamente eu não quero que seja liderada para o meu califa, que eu vou dar para o meu califa uma missão mais importante, meu califa vai ter a missão única, vai estudar a tecnologia aqui filha. Não, não precisa, filho. A prova é o plano, construa o muro. Ótimo. 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 Vamos lá. Eu vou ajudar esses Ismailidas, porque eu tô sentindo que eles vão se enrolar. Vamos lá. Vamos lá. No momento não me interessa. Vou investir no que eu posso aqui. Porque eu vou precisar desses investimentos de troca de um monte de serviço militar. Vai que dá, precisa ter umas tropas. Vamos lá. 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 Vamos a Jerusalém. A quantidade de pessoas que eu estou prendendo... Está sendo sensacional também. Mais um resultado maiúsculo. Contar comandos. Vamos lá. 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 Derrubei o primeiro exército. Agora eu venho aqui e derrubo o segundo exército. E agora eu vou vir aqui e derrubar o terceiro exército. Vamos lá. 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 Que legal, vamos pegar vários inimigos agora. Que legal, vamos pegar vários inimigos agora. Vamos pegar vários inimigos agora. Magnífico, consegui me recuperar a tempo. Vamos pegar vários inimigos agora. Vamos matar logo esse cara aqui para roubar o título dele. Cruzei aqui, derrubei eles aqui. Vamos pegar vários inimigos. Vamos pegar vários inimigos. Vamos pegar vários inimigos. Um sobrinho meu, excelente. Deixa eu ver aqui se eu consigo matar esse cara. Não vou conseguir matar. Preciso de um vizir. O meu frene está em 56. O meu frene está no final. Se eu consigo matar o seu vizir. O meu frene está na junta. Vencemos a cruzada católica, menos mal, vencemos a cruzada católica. Que bom! Vencemos a cruzada católica. A cara é filha da mãe também, está me ferrando aqui. Deixa eu ver qual o problema dela. Ah! Tem homens. Tchau. 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 Pronto. Vai lá e derrubar esses caras. Cara, que coisa meio complexa Essa foi essa, mas pelo menos derrubamos alguns. E aí E aí E aí E aí Pronto, fim. Primeira parte, ok. Primeira parte, ok. Não sei porquê, mas eu tô com uma péssima sensação em relação ao Império Mongol. Primeira parte, ok. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, aumentei ainda mais o meu poder. Aumentei um pouco mais no exército. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eles não querem saber de ninguém. Ok. Vou juntando aos poucos aqui o que eu tenho. Tchau, tchau. Por enquanto, acho que ninguém mais vai querer fazer a parte dessa revolta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver como está a organização aqui. Eu tenho 2.400 homens de infantaria leve. Eu vou ter mais de 10 mil homens. Tchau, tchau, tchau. 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 Olha, eu acho que eles perderam um pouco a noção, né? Em me atacar sim Em me atacar sim Em me atacar sim Ótimo, propusemos uma aliança Aventureiros vão chegar em 1282, em dois anos Aventureiros vão chegar em 1282, em dois anos Aventureiros vão chegar em 1282, em dois anos É rapaz, o bicho vai pegar mesmo Estou aqui observando vai ser difícil mesmo Aventureiros vão chegar em 1282, em dois anos Cara complicado, chegou agora E já quer sentar na janela Marcha ao poderoso Como esse Mandei já essa real aqui Aventureiros vão chegar em 1282, em dois anos Vamos ver aonde eu vou poder mexer aqui em construção Acabou Sobeu Alguns elementos Estou com 77% Estou com 804, em quatro anos E aí E aí Amém. Amém. Por que essa mulher me odeia? 77% Por que essa mulher me odeia? Por que essa mulher me odeia? Por que essa mulher me odeia? Amém. 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 Ótimo eles chegaram no momento que eu imaginava que ia chegar mesmo. Amém. 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 Cadê as tropas dele? Cara tem um exército muito grande. Isso atrapalha. Amém. 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 Dr. Amém. Amém. Tchau, tchau. Que bom. Bem, até o presente momento também não achei a tropa desses caras aqui. Então vou parar o vídeo por aqui, a gente continua no próximo vídeo. Um forte abraço, fui.